Olá, eu sou Gabriel Siqueira, também conhecido como Gabriel Dredd, esse é o irradiandoluz.com.br e essa é a série de vídeos como morar numa ecovila. E esse é o quarto e último vídeo da série, como fazer a transição e de fato se mudar para uma comunidade alternativa ou ecovila. E aí, a gente já está partindo do pressuposto, que você já passou por esse processo de encontrar o seu propósito, de encontrar uma ecovila ou comunidade alternativa que compartilhe desse propósito, que é o vídeo 1, por que morar numa ecovila. Você já visitou a sua comunidade, que é o vídeo 2, como encontrar uma comunidade para visitar uma ecovila. E você já se voluntariou, já passou um tempo lá, já entendeu que é lá mesmo que você quer ficar, que é o vídeo 3, como se voluntariar numa ecovila. Então tudo bem, eu já encontrei, o pessoal me aceitou, é isso, eu quero fazer a transição para lá. Como eu faço? Bom, a primeira coisa é avaliar qual é o investimento necessário para você fazer essa mudança. Lá tem casa compartilhada, tem um sistema de mutirão para a construção de casas, ou você vai ter que bancar tudo, fazer tudo sozinho? Quanto isso vai custar? Quanto de material custa para construir isso? Você pode até perguntar para os moradores e fazer essa investigação para entender qual é o custo real de morar ali. Outra coisa é avaliar os seus custos de sobrevivência mensal. Quanto custa sobreviver ali por mês? Isso é outra coisa que você também pode conversar com o pessoal da ecovila, além de analisar os seus próprios hábitos. Claro, você pode buscar uma simplicidade maior, isso é algo que você já pode começar imediatamente, não precisa sair de onde você está para encontrar uma vida mais simples e um consumo mais consciente, mas é importante que você tenha a noção de quanto você custa por mês. Quanto vai custar a sua vida lá para sobreviver mês a mês? E aí você faz uma avaliação de quanto tempo vai demorar para você começar a gerar renda nessa ecovila. E aí você precisa ter um recurso suficiente para te manter lá por quantos meses, quanto for necessário para você começar a gerar renda suficiente para sobreviver ali. E aí vem a terceira parte, que é como gerar renda. E aí você vai ter que conhecer a comunidade bem para entender quais são as possibilidades de geração de renda. E as ecovilas e comunidades alternativas têm várias maneiras de fazer isso. A produção de alimentos é uma delas, mas é bem difícil e demorada para você chegar num ponto de começar realmente a se manter com a produção de alimentos. A bioconstrução é outra possibilidade, se você é um construtor, isso é uma maneira de você gerar renda e é bastante importante, você pode oferecer esse serviço para outras pessoas da comunidade. Outra possibilidade é fazer cursos, oferecer cursos. Então se você tem alguma habilidade e na ecovila tem espaço para receber isso, então você pode ali realizar seus cursos, retiros, workshops. Então é uma maneira de também gerar renda. E essas são as maneiras mais usuais de se gerar renda em comunidades. Uma outra maneira é o próprio programa de voluntariado, como eu mencionei no vídeo 3. Então a gente pode encontrar uma maneira de agregar mais recursos para a comunidade, trazendo esses voluntários e uma das pessoas da comunidade vai ficar responsável por isso e eventualmente vai ser remunerada. Outras maneiras são criar uma economia solidária dentro da comunidade, onde cada um se suporta para a criação de novos negócios. Também negócios online também é possível, internet, enfim. A gente tem várias possibilidades de fazer isso. Eu não vou esgotar isso agora nesse vídeo, mas a minha ideia era criar essa possibilidade para você. Então, encontrar quais são os investimentos necessários para se estabelecer na comunidade, encontrar o custo mensal e conseguir equilibrar o fluxo de renda para você sobreviver ali. E talvez você não precise fazer uma ruptura. Talvez você possa manter o trabalho que você tem hoje de uma forma à distância, ou que você vá uma vez a cada X meses ali para prestar o serviço, e aí você mantém o fluxo de renda também. Então era isso que eu queria falar sobre como fazer a transição e mudar para uma Ecovilla. Se você gostou, curte, assina o canal, compartilha e ajude a irradiar essa luz. Eu sou Gabriel Siqueira e assim falei. Arro!